Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Amar que ser amado Instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoado Passa uma lua aí pro pessoal lá em São Paulo Vamos botar na internet aí Passa uma lua aí pro pessoal lá em São Paulo Sobre a visita aqui Foi muita gente É muita gente né É bem rodeado Gostei da parte do povo né Que é rodear a família né Pro seu pessoal lá em São Paulo É também né Eu também gostei também da Da Contrabalho deles assim Da vontade deles Como se diz Com todo sentimento É isso aí Certo Passa um recado aí pra pessoal Só a visita aí Que é um sentimento nosso Não podemos fazer nada Mas A ruindade é grande Pelo nosso sobrinho Mas muita gente aí presente Muita gente presente Todos os familiares A Jurema veio em peso Toda a família da gente Quem que tá A gente é prefeito aí né Tá Prefeito Aí ele ficou Encomendado a gente Se você quiser ver os meninos Chamar eles Pra sair aqui Chamar os outros Vemos um sobrinho Mas fizemos uma visita Bonita Porque aqui a gente Tem muito amigo Aqui nós temos Fomos muito confiantes Pela quantidade de gente Que participou Veio a rodear a gente No município de Jurema Foi segunda-feira Já passou o recado Já Passou o recado Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz